Mas dessa vez eu vou fazer um bagulho diferente, algo que eu jamais fiz aqui em algum jogo de Roblox Que é comprar, mano, esses personagens claramente pay to ins que eles deixam aqui pra youtuber de Robux aqui, mano Mano, vocês tem noção que o meu personagem mais forte tem 9 de dano? Mano, eu acho que isso vai ser melhor que qualquer Game Pass que eu comprar Então só bora lá, mano Dá-lhe, amigos! Bom, é com essa música aqui totalmente motivacional que a gente começa o vídeo aqui de hoje Não, calma aí, vamos colocar uma musiquinha melhor Aí, aí, aí fica melhor Bom, amigos, no vídeo de hoje a gente vai jogar um simulador aqui no Roblox Um novo simulador que simplesmente joga por si mesmo Não poderia estar mais feliz às 3 horas da manhã aqui Eu não precisando fazer um clique no meu mouse A Tendinite agradece O nome do jogo é Anime Wrecking Simulator E eu tenho que falar dessa imagem aqui, mano Nível 0, você é isso aqui Nível 9999, você vira o Luffy Ó, ele tá quase, ele tá quase, mano, tirando o Luffy Só mais um pouquinho, amigos, só mais um pouquinho Ó, mas fiz um som meio alto aqui no meu ouvido E eu vou falar pra vocês, doeu um pouco Enfim, amigos, bora começar aqui no joguinho Ok, amigos, tem muita informação nesse jogo aqui Eu não sei nem por onde começar Aparentemente a gente pode melhorar a nossa espada Que não é uma espada, é um crossbow, né Mas ó, ele mudou, interessante, interessante Dá uma mudadinha A gente pode roletar aqui também, né Tem daily rewards aqui que a gente pode pegar Ganhar uma moeda E a gente pode roletar aqui no jogo também A gente tem o Madara aqui E aqui que a gente roleta, mano Com os 250 pra gente roletar E os bonequinhos são bem bonitinhos, mano Eu gostei, pelo menos Já começa no mapa de Naruto Aí eu já gosto, mano Bora abrir aqui nossa estrelinha Pegamos um personagem bom Deixa eu dar uma olhada, eu acho que... Ah, ele é comum, na verdade Tá aqui, mano, nossos petzinhos Bora lá Olha, mano, ele que bonitinho E bom, mano, esse jogo ele é o esquema Daquele anime slashing, né A gente tem que pegar ali gemas o suficiente Pra ir pro próximo mundo Depois o próximo mundo Mas esse aqui já começa com o personagem de anime Já é interessante Bom, mano, vamos ficar aqui o mais forte Que a gente puder aqui no jogo Porque a situação tá meio precária aqui Olha isso, mano Tronquinho eu não consigo destruir Vamos ver, mano Upgrade pets É meio caro, na real, pra fazer isso aqui, mano Cara, eu tô querendo ficar insanamente Bay to win isso aqui, véi Na moral, mano A velocidade do ataque, mano Eu quero que isso melhore Ah, mano, não tô nem aí, véi Não tô nem aí Isso aqui eu quero, mano Eu quero sentir, mano Bagulhinho atirando rapidão, mano Tá, 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 tá Ó, eu comprei, vamos ver Ah, melhorou, hein Melhorou Caramba, aí sim Tava atacando mais rapidinho Aí tá da hora, tá da hora Bom, começamos aqui apenas nas migalhas, né Sempre assim, nesses novos jogos de Roblox Que a gente pega Só não tô pior que esse carinha aqui, mano Mas já já era o Viluf Já já, mano, já já A gente, pô, mano Fiquei farmando um bom tempinho aqui, vai Um minuto É bastante tempo, hein, mano E a gente tem 300 de gold aqui Vamos ver Quando eu destruir isso aqui Acho que não vai mudar muita coisa também, não 400 de gold É, a gente pode roletar aqui agora Duas vezes, mano Incríveis duas vezes Bora lá, mano Vamos ver Ó, pegou uma sakurazinha Que da hora, mano Que bonitinho E vamos ver Dá pra roletar mais uma Beleza, vamos ver o que vem O Jiraya é outro personagem comum Legal E um de cada Tá, mas eu só posso equipar dois Na verdade Temos os Kakashi e o Jiraya Eu acho que eles não fazem nada Além disso E é, mano Mas o Kakashi dá mais dano Dá 5 de dano Interessante Já vai ajudar a gente Vamos ver Rank A gente pode roubar o nosso Rank A gente precisa de 15 milhões de moedas É, eu vou voltar aqui mais tarde Com toda certeza A gente pode melhorar o nosso Crossbow também Que é bem importante Que isso Eu ganhei gold Não sei como Mas bora lá Só de ter pego o Jirayazinho aqui A gente já destrói bem mais rápido isso aqui E vai ser melhor ainda Quando a gente Melhorar ainda mais o nosso Crossbow Tamo quase indo pro próximo mapinha, mano Mapinha de One Piece, né? Aparentemente Caramba, esse jogo acho que vai ser bem de boa Na real Ah, dá pra ver quantos mapas tem aqui, ó Tem Naruto One Piece Bleach Planet Não sei o que é Planet Talvez era um Ball Village Não sei, mano Naruto 2 Walls Attack on Titan Asho Dimension Forest Pô, aí é complicado City Boku no Hero E Metro Vixe, mano Não sei não, hein Vocês vão me desculpar, velho Ok, eu acho que o que vai valer a pena aqui É comprar mais dano pro nosso Crossbow E em Roletal Não sei o quanto vai valer a pena, mano A gente pode pegar um Sasuke Um Zaruto Zoruto Grande Zoruto Mas não vai vir não, mano Vem outro Jiraya pelo menos Oh, pegamos um Sasuke, mano Quanto de dano não deve dar isso? Vamos ver Dá 9 de dano, mano Vamos dar uma equipe best aqui Jirayazinho E Sasuke Que da hora Nosso Crossbow aqui Ficou bem louco também Caramba, mano Achei que eu que tinha dado um hit O carinha que tá com um canhão ali Estourando os bagulhos Eita, o carinha do canhão tá ruim aqui, hein Eu acho que é outro cara do canhão na real Ah, então a Crossbow vai mudando bastante, mano Interessante Interessante isso aqui, cara Já bora lá, mano Comprar mais isso aqui Vamos ver agora A gente pegou um trompete aqui Ah não, uma shotgun Beleza Tome 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 Oh, da hora, mano Da hora Tá, deixa eu dar uma olhada aqui O que a gente pode fazer, mano A gente tem A gente pode upar o nosso personagem Cara, mas custa muita gema Eu queria saber o que dava pra gente fazer Com o personagem repetido, mano A gente tá dando bastante dano Caramba Que tá atacando bem rápido, hein Nossa, mas dói um pouco o ouvido, hein, mano Ah, que isso, mano É ignorância Tá, amigas Pra gente avançar um pouco mais rápido aqui Normalmente eu compraria aqui As Game Passes, né Do jogo Mas dessa vez eu vou fazer um bagulho diferente Algo que eu jamais fiz aqui Em algum jogo de Roblox Que é comprar, mano Esses personagens Claramente Pay to Win Que eles deixam aqui Pra YouTuber De Robux Aqui, mano A gente tem o Madara E a gente tem o Goku, mano Cara, o Goku tá escrito aqui Na verdade o dano dele 60 mil de dano Mano, você tá maluco Isso é muita coisa, véi Mano, vocês tem noção Que o meu personagem mais forte Tem 9 de dano Mano, eu acho que isso vai ser melhor Que qualquer Game Pass Que eu comprar Então só bora lá, mano O Goku, ele tá bonitinho Até ali, mano Bora lá Teio Olha só que surpresa, mano Quem vê novinho Bora dar aqui Um Equipe Best E, mano Caramba Pelo menos é bonitinho ele, hein Vamos ver Mano Cara Por que eu tô com 25 mil de gold? Que isso? Eu tô ganhando muito gold, cara Por que? Ah, ele tem multiplicador de coins Ele tem 25x de coins Mano Ah, esse é o pucarinha Que tá se achando aqui, mano Estourando todos os galinhas aqui, mano Ah, vai tirando Vai tirando Cara, eu quebrei o jogo aqui Simplesmente pra mim Na moral Tão com 430 mil bagulho Esse Goku Vale a pena dar upgrade, hein Nossa, mano Vale, né Mas pô 3 milhões de gemas Que isso? Ok, amigos Então um pouquinho aqui De tempo com o Goku Já vamos destruir a pedra aqui Vamos ver, vamos ver Deixa eu dar o daninho aqui Teio Caramba Enfim, a gente já pode Pro próximo mundo, mano O mundo de One Piece Tem 1.200 de dano aqui os bagulhos O barquinho tem 12k É, mano É, tá bem Suave aqui por enquanto Que paz Que paz Ó, tem um bagulho bônus aqui Próximo é 10k De boa E aqui a gente pode roletar, mano Roletar, aliás, infinitamente, né Será que a gente pode roletar 3 vezes? Ou tem... Ah, tem que ter Game Pass, né Pelo menos aqui é um pouco mais barato, né 399, geralmente, meu amigo Não é isso, não Ah, calma aí Isso aqui é por gema Ué, pra roletar aqui custa gema? Eu não gostei, não O que é isso? Tadinho, mano Tá destruindo os sonhos das pessoas aqui O farm das pessoas Ok, eu posso roletar aqui Mas é meio caro, né E sem contar que não vai valer muito a pena Mano, vamos ver em que mapa Em qual mapa Que vai chegar no dano do meu Goku O Tristinct, mano O Tristinct não, né O Goku Blue Acho que eu falei o Tristinct esse tempo todo Tô com sono, amigos É 3 horas da manhã Não tá fácil Vamos ver o dano do Sandy aqui 16 Tá quase lá, hein, mano Tamo quase lá Alcançando ali o dano do Tristinct Bom, é só eu ficar aqui farmando esse bagulhinho aqui Que a gente com certeza já vai pro próximo mapa, mano Relaxa, amigos Relaxa Pronto, pronto Só acabei que eu farme mais uma vez Já posso ir pro próximo Adeus Vamos prosseguir aqui Desbloquear e mapinha de Bleach, hein Ô, mapinha de Bleach Mano, já já eu não vou dar hitkill nos bagulhos mais não, mano Esses ossinhos Mano, essa caveira 30k de vida É simplesmente muita coisa Olha isso Eu já não dou hitkill nas árvores, mano Cara, eu tô falando, velho Já acabou a farra aqui, mano Acabou a farra Durou 5 minutos a farra do Goku Blue Poxa vida, hein Mas ainda eu tô atacando rápido, pelo menos Tá dando bastante dano Tá de boa E a gente já tem Já já vai ter coisa pra gente ir pro próximo mapa Que é de Dragon Ball, ó Tô acertando mesmo Ok, a gente pode roletar aqui Custa 9k de gemas Vamos dar uma olhada Vamos roletar Vamos ver o que vem Ó, veio o Byakuya Ele é alguma coisa rara Ele é épico E vamos ver o dano dele 80 Tá quase, amigos Tá quase chegando lá, né, mano Cara, esse Goku é a melhor coisa que eu comprei, mano Que isso Só bora Bom, acho que é só eu ficar nesse bagulho de bônus aqui Um carinha me alcançou aqui Mas, amigo Nossa, aliás, mano Vamos lá no spawn Hum... Preciso comprar o teleporte É, mano É tipo aquele DLC Quest Já viram? Na Steam Você tem que comprar até o menu do jogo Você tem que... Mano, você tem que comprar tudo Até o mouse, assim Pra você controlar o jogo Enfim, a gente pode upar o nosso rank agora Só que upar o rank Eu acho que dá reset, né Eu não tenho certeza Deixa eu ver, ó Dá duas vezes de stats Vamos comprar pra ver Eu acho... Mano, eu não sei o que aconteceu, hein Comprar... Ah, deu pra comprar Ah, eu dei restart mesmo É meio que um rebirth isso aqui, né Mas a gente dá duas vezes de dano Algo assim, não é? Tenho quase certeza que é Mas com certeza Recuperar o que a gente tava ali Não é difícil Sem contar que eu acho que os mapas continuam iguais Não, a gente tem que desbloquear de novo Cara, como não tem como eu comprar pra andar mais rápido nisso aqui Mano Será que tem como aumentar o alcance do crossbow? Seria bem interessante, mano Porque daí a gente vai ficar atacando o mapa inteiro Você tem que andar aqui, né Deixa eu até dar uma olhadinha, mano Se tem isso Parece que não, infelizmente Mas tem um bagulho ali que já já vai vir, mano Um Game Pass ali que eu não sei do que que é, não Ok, mano Mas agora que vai ser interessante aqui A gente vai poder, mano Comprar muita weapon, tá ligado? Poder mudar tudo aqui, mano Nossas arminhas Vamos ver agora aqui Ah, agora eu tô com o canhão Vai tirando Modern Cannon É um canhão melhorzinho ainda Telescope Cannon É outro canhãozinho Big Cannon Ah, ok Um pouquinho maior Water Orb Ô, louco Que da hora Eu quero até ver isso aqui Que bonito, mano Combina com o louco tristinho E ó, mano Tem um bagulho de mais... Ó, duas vezes de coins a gente ganha Duas vezes de dano Caramba Que interessante, velho Na moral A gente pode comprar upgrades aqui Duas vezes de gemas Ataque time Caramba, mano Quero comprar tudo isso, velho A gente vai ficar muito roubado Vamos ver o ataquezinho, mano Dessa orb aqui Olha que da hora Cara, que bonito essa orb, mano Que bonita Na moral E nossa, mano Eu já dou hit kill no bagulho, velho É como se fosse o poderzinho do tristinque Do tristinque, não Do blue, mano Ó, o ataquezinho do blue, ó Eeey Que massa, mano Combinou muito isso aí E ó, já estamos com gemas suficientes Pra avançar aqui Pro próximo mapa Vamos ir no mapa de Dragon Ball agora Vamos ver se aqui vai ter um personagem páreo Pro meu Goku Blue Eu acho que ainda não, hein Eu acho que ainda não Bom, mas os bagulhos já tá mais difícil Aqui, ó 3 milhões de dano que a gente tem que dar aqui Pra destruir a navezinha aqui, né De treinamento É, mano É, já tá mais difícil Já tá mais difícil Ali, ó 135 mil pra gente ir pra próxima coisa Vamos ver aqui pra roletar E 24k Cara, usar gema é meio triste Mano, como já tá mais difícil Pra gente derrotar os bichinhos aqui Vamos vir aqui Vamos gastar um tempinho aqui Comprando as armas aqui do jogo Earth Orb Nature Orb É tudo com uma cor diferente Fire Orb Da hora Lightning Orb Deixa eu ver isso aqui Olha que massa, mano Aí agora Water Staff É uns Staffzinhos Beleza, vamos lá Earth Staff Nature Staff Fire Staff Light Staff Agora... Ah, acabou Agora a gente comprou isso aqui Dá 1k de dano É bem pouco na real Light Staff E é esse que a gente tem Beleza Vamos ver o quanto melhorou aqui na real Parece que não muito É, parece que não melhorou muita coisa não Caramba, como que os caras tão conseguindo manter Contra esses... Nesse mapa aqui, né Os personagens devem ser bem fortes nesse mapa então Vamos vir aqui e roletar, mano Vamos ver Roletar uma vezinha aqui Bora ver... Tei Pegamos o Frieza Ele é um dos personagens melhores Os comunzinhos, eu acho Ele é épico já na real Vamos ver o dano dele 400 Mano, como que o pessoal tá conseguindo ficar aqui de boa, velho Com esses personagens Como assim, mano Ok, vamos continuar farmando aqui E a gente vai pro próximo mapa Cara, esse Goku aqui vai fazer a gente zerar o jogo Super de boa Ok, amigos Estamos aqui já em outro dia Acabei dormindo aqui, mano Cara, eu jantei aqui Não aguentei não, mano Fui dormir instantaneamente Mas temos o Gold aqui, mano Pra ir pra próximo mapa aqui Caramba, depois vai ficar caro, hein Tá caro ou não tá caro? Bora lá Ué, 125k só? Tá 135 falando ali? Enfim Mas vamos lá Vamos ver o HP dos coisinhos aqui agora Beleza A gente só tá ganhando muito pouca gema, né, mano A gente ganha muito Gold Mas muito pouca gema Acho que nem roletar aqui a gente vai conseguir por agora Provavelmente vai demorar bem mais, na real Caramba, mano É, eu vou ter que derrotar algumas vezes aqui isso aqui Isso aqui é Pay to In, hein Isso aqui é Pay to In, hein Mais que eu, hein Caramba, mas os caras tão com dano grande, mano Dano alto pra caramba Deixa eu ver, ó 30k de dano Os caras tão dando Ah, esse cara tá dando 2 milhões de dano, mano Que isso? Tá dando 100k só Qual o seu segredo, amigo? Bom, vamos roletar aqui Esse é o mapa de... Deixa eu dar uma olhada De Black Clover, né Vamos dar uma olhada aqui Vamos roletar... Ó Vamos ver se essa aqui tem uma raridade boa Épica Ok Deixa eu ver aqui o dano 400 de dano Ué, por que que é mais fraco que o Freeza? Ah, é porque o Freeza eu acho que é uma raridade melhor Se bem que os dois são épicos Eu não entendi nem um pouco agora Ok, mano Vamos comprar as próximas arminhas aqui A gente vai ter a Ray Gun Ó, dá horinha Esse aqui é o que o carinha tá lá, né Tem a Heat Gun Ah, não vou ter Gold, não vou ter Gold Tem que manter essa Deixa eu ver meu Rank, mano Aprendiz A gente ganha 2.1 de Stats Eu não sei exatamente o que que esses Stats significam Eu acho que é o dano aumentado se pá Pô, mas com o Goku aqui a gente tá quase zerando o jogo, na real Bem de boa Ok, vamos dar uma olhada nos Upgrades aqui Ó, a gente pode pegar mais Pet Slot, mano Legal Com Gema o jogo Dá chance, hein, mano Não é tão peito, hein Tem Attack Time Ah, tem Move Speed, mano Eu vou comprar acho que todos aqui de Move Speed Se não alterar o preço Beleza Agora sim, mano É disso que eu tô falando, velho Ah, tem 2x gemas Eu acho que isso é bem importante, na real Pra eu não comprar Ah, 2x dano também é muito importante 2x de Coins é muito importante E agora por último Vamos comprar Attack Speed Beleza Vamos atacar mais rápido agora Vamos ganhar mais Gold E mais importante que tudo Vamos ganhar mais Gema, mano E tamo atacando mais rápido ainda, mano Cara, eu tô atacando mó longe, né O bagulho ali Que loucura Eu tô dando quase 300k de dano agora Que isso Que isso Mano Mas os caras tão dando muito mais dano que eu, mano Não consigo formar Gema direito Vamos pegar o resto aqui dos Upgrades, mano Vamos pegar Attack Speed O resto dos Attack Speed E acabou Aí o resto ali só vai Dá pra gente pegar Pet Slot Beleza Porém é bem mais caro, mano Esse Pet Slot Pô, mas vou falar, hein, mano Joguinho da hora, hein Joguinho da hora, velho Tamo quase com o Gojo ali o suficiente Pra ir pro mapa de Attack on Titan, né A gente já prossegue ali, mano Por enquanto, nada chega perto No meu Goku Blue aqui, mano Pelo que eu tô entendendo, né Esse cara tem Personagem de Jujutsu Nível 3 E ele Meu amigo Ele tá dando muito dano O legal é que deixar farmando AFK Nesse jogo é muito fácil Só deixar paradinho aqui, mano E tem, mano Suavão Cara, eu tô muito curioso Pro dano dos personagens de Jujutsu, mano O cara tem 5 deles Tá dando 2 milhões de dano Muita coisa Deixa eu até ver qual mapa é de Jujutsu Eu acho que, mano Não sei, velho Será que é Dimension? Eu acho que é Mas o cara tá forte Mas não o suficiente Pra farmar no mapa de Jujutsu, né Aparentemente Então acho que a gente vai parar No mapa de Jujutsu Se pá, mano Porque esse cara aqui Não tá conseguindo farmar lá Imagina eu, mano Com um mero Goku Blue No começo Olha uns minutos atrás Nossa senhora Era a melhor coisa da minha vida Mas agora Eu acho que vai ficar um pouco Defasado aqui já Ok Falta só mais uma vezinha aqui Pra gente destruir isso aqui E a gente já pode Avançar aqui de mapa Bora lá Vamos desbloquear aqui Olha que eu nem comprei Que me pede de gema Nem nada, hein, mano Bora lá, mano Desbloqueamos aqui O slogan mais simples Dá 2 milhões aqui Pra gente destruir E dá muito pouca gema Não sei exatamente porquê Caramba, 25 milhões de HP Isso aqui, mano É, o jogo tá dificultando O jogo tá dificultando Olha O titãzinho, mano Que bonitinho Cara, é bem difícil Quando a gente se seguir gema Nesse jogo, mano Na moral Que a gente tem multiplicador De moeda Mas não tem multiplicador De gema Nos personagens Bora ver, ó 25 milhões de dano Vai me dar alguma coisa Mano, não deu quase nada De gema Isso aqui custa 400k de gemas Eu posso deixar farmando aqui Mas, mano 500 milhões de HP Isso aqui, mano É, eu acho que agora A gente começa a ficar Um pouco estagnado Mano, eu não tenho paciência Pra esperar isso Na moral Vou vir aqui Vou derrotar isso aqui Com os carinha de novo E a gente roleta ali Eita, calma aí, mano Eu tô com uma oferta boa Aqui de rebirth A gente pode usar 43 mil coins aqui Pra pegar 4 milhões de rebirths Não sei exatamente O que isso significa 8 bilhões de gemas E 22 bilhões por cento De multiplicador de moeda Mano, que isso, tá ligado? Não, eu já vou fazer isso Já vou fazer isso Eu só vou vir aqui Eu vou roletar aqui Pegamos aqui Ah, é bom É legendary Não tem nenhum legendary Aparentemente Quer dizer, eu não sei O que o meu Goku Black é Ele é limited Goku Blue, mano Como pode ver 4.500 de dano Ok, ok Bom, mano Mas eu vou provavelmente aqui Não, com certeza Dar rebirth aqui mesmo Cara, 8 bilhões de gemas Acabou o jogo Acabou o jogo Simples assim Se a gente der rebirth A gente nem reseta Onde a gente tava Então, ó Eu posso vir aqui De boinha Mano, eu consegui Cara, derrotando só Na vizinha ali do Goku Mano Eu consegui 600 trilhões De gemas Que isso Mano, esse Goku Blue Destruiu o jogo Destruiu o jogo Destruiu o jogo Simples assim, mano E na moral Agora eu consigo vir aqui Consigo pegar Mano, até esse pet slot Que eu posso comprar de boa Posso ter mais pets Não muda muita coisa Porque o meu Goku Dá muito mais dano Que qualquer coisa Agora a gente vai ter essa Heat Gun E Plasma Gun De boa, tá ligado? De boa Quanto de dano dá isso, mano? Deixa eu dar uma olhada Mais 8 mil de dano É, não chega nem próximo Assim do meu Goku E cara, a gente pode comprar Esses bagulhos aqui Esses ranks também Muito de boa, na real Mano, mas se pá Que eu acho que eu não vou Na real Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver Deixa eu dar uma equipe best Agora a gente pode equipar Um monte de bichinho aqui Eles não vão mudar muito Nosso dano não Deixa eu ver Quanto de dano a gente tá dando agora Deixa eu ver 330k Mas mano, não só a gente tem gemo suficiente Pra roletar infinitamente No mapa de Atacão Titan aqui Como a gente tem gemo suficiente Pra zerar o jogo aqui A gente pode vir aqui Desbloquear aqui Dimension Que é Jujutsu mesmo Vamos ver o dano, mano Dos bichinhos aqui O cara tinha o Eugênio ali Nossa, eu peguei melhor ainda Eu peguei o Gojo, mano Ele é mythical Vamos dar uma olhada no dano dele 50k, mano Finalmente Chegamos próximos aqui do dano Do Goku, mano Vai valer a pena, mano Pegar aqui vários Gojo Mas eu não vou pegar vários, né Com toda certeza Mas isso aqui já deve dar bastante dano Deixa eu ver aqui É o Jhin 25k Ah, vamos roletar tudo aqui Peguei mais um Gojo, mano Tá, e agora eu peguei um personagenzinho Que é Legendary normal Não deve dar tanto dano 17k Mas tá ótimo, na real Agora de 200k de dano A gente tá dando quanto agora? Vamos ver Quase um milhão, mano Agora sim estamos chegando no cara Olha lá Mas a gente não consegue nem destruir isso daqui, mano Vamos vir aqui, mano Em Upgrade Pets Mano, vamos upar o meu Goku, mano Ele vai de 60k pra 120k de dano Bora lá Aí eu posso upar mais ainda Ele vai de 120k pra 180k, mano Mais uma vez Ele vai pra 240k de dano Dá mais ainda 300k, mano Que isso, velho Eu tenho gemma infinita Eu tenho gemma infinita 420k Meio que já já vai chegar nos bilhões aqui 480k 540k Mano, que isso 600k Mano, qual é o nível máximo disso aqui? Ah, é nível 10 Ok Mano, na moral Deixa eu ver agora 3 milhões de dano 3 milhões de dano Mas ainda assim é dificinho aqui, hein? Não, mas agora é bem possível a gente derrotar isso daqui pelo menos Mas dá pra ficar melhor ainda Dá pra ficar melhor ainda A gente tem gol de prazerar esse jogo aqui, amigos Vamos dar uma olhadinha aqui Agora Ah, Kimetsu Esse que é o Forest, né? Faz sentido Vamos dar uma olhada o danozinho aqui do Tanjiro Acho que é o mais comum aqui Ele é raro Tipo, não vai dar tanto dano não 22k Vamos tentar pegar os outros Vamos ver os danos deles Cara, se bem que todo minigame assim que tem Kimetsu só vem Tanjiro Só Tanjiro Não vem mais nada Caramba, mas tá meio caro roletar aqui na real Tá meio carinho roletar aqui, eu acho Deixa eu ver 1 bilhão de gemas roletar aqui, mano Deixa quieto Que isso, mano Que isso? Achei que eu tava com dinheiro infinito Vamos dar uma olhada aqui City Egg 5 bilhões de gemas Mano, escalou muito rápido isso Não consigo mais roletar ali Ok, eu acho que aqui é o único lugar normal de roletar Vamos tentar pegar vários gojos, mano Vamos ver se a gente consegue aqui Eu preciso de mais 3 gojos, eu acho Vamos ver se eu consigo É exatamente Não, eu preciso só de mais 2 Só de mais 2 Bora lá Vamos ver É, mano, não vem Ah, eu achei que ia dar pra roletar automaticamente, mano É pago também Aí é complicado Mano, tava vindo um monte de gojos Agora não vem mais Cara, não vem, mano Não vem Só precisa de 2 Cara, que agonia Na moral, mano É o que se iguala Que é o Goku Blue, mano Bora Montar um timinho só dele Bora Meu Deus, mano Cara, será que tem Game Pass de sorte nisso aqui, mano? Não que eu vá comprar Mas que isso, mano? Deve ter, mano Deve ter Pior que não tem, mano Mano, não vem, velho Não vem Não vem O que que é isso, mano? Que agonia, cara Não aguento mais ver isso É que veio tipo 2 gols de seguida outra vez Agora não vem mais Mano, eu tô ficando maluco Virou questão de honra Mas acho que nem preciso tanto De 2 gojos assim Ah, mano Finalmente Veio um Falta só outro agora Eu confio, mano Eu confio Mano, eu tô ficando maluco, cara Ah, meu inventário lotou de novo Bora, mano É, não deveria ser fácil, na real Vim ele, né, mano? Igual o carinha lá Ah, só pra lá ele veio E tira tudo que eu disse É fácil sim Bom, e agora vamos vir aqui no primeiro mundo Eu vou upar todos eles, mano O problema é que vai demorar isso aqui Ok, mano Vamos ir upando ele aqui Ele já fica aqui em cima Bora lá Deixa eu clicar E bora lá Cara, com 4 gols de desvia esse Goku Mano, vamos ver quantos de dano eu vou dar, velho Tá, mano Não vou ter gol de suficiente aqui Eu acho Gema o suficiente, né? Pra gente upar os carinhas Se pá Talvez eu tenha, na real Tenha exatos, mano Eu acho que eu vou ter exatamente Certinho, cara O suficiente Caramba E agora, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu dano, velho Olha isso As caveirinhas, os bagulhinhos aqui já vão embora E isso daqui, mano Vamos ver Ah, fica bem mais fácil, hein? Todo mundo conta 11 milhões de dano 12 milhões, praticamente É, se eu tava me vejando naquele cara com 2 milhões ali de dano Cara, por algum motivo eu tô, tipo, muito roubado mesmo Se você for ver O cara com mais rebirth aqui é esse Ele tem 1500 rebirths Eu tenho 4 milhões de rebirths O que que isso significa? Como assim, mano? Bom, mano Derrotamos ali Mas o que que a gente pode fazer agora? A gente pode dar rebirth de novo Ganhar 14 milhões de gemas Só bora, né, mano? Só bora A gente destrói um bagulhinho aqui A gente consegue muito mais gold do que a gente já tinha E agora eu acho que é o último mundo, né? Eu acho que é o último mundo Não Ah, pior que é assim A gente pegou Siri aqui de Boku no Hero E agora a gente pode pegar aqui Metro, mano O último mundo do jogo, cara Que da hora, hein, mano? Que da hora Foi bem de boa Foi bem de boa É o mapa de One Punch, mano Da hora Bom, e agora eu vou aumentar todo o meu dano aqui, mano Comprar esse bagulho aqui de aprendiz Aí ele reseta isso aqui, mano Eita, resetou meus upgrades também Mas, ó, mano, se liga Derrotando só um pouquinho aqui os bagulhos Eu já vou ganhando muito gold Na verdade eu achei que eu ia ganhar mais gold, hein? Eu achei que eu ia ganhar mais gold, hein? Resetou meus rebirths também? Mano, resetou meus rebirths também Como assim? Aí foi triste, mano Aí foi triste Demais, eu acho Nossa, mas resetou meus upgrades Mas eu tô com 5 personagens equipados ainda Sendo que eu acho que eu não deveria ter Ah, não Ele já fica equipado mesmo ali Beleza Tá, deixa eu ver se valeu a pena Tô dando 13 milhões de dano Não sei o quanto valeu a pena não, mano Na moral Resetar tudo aqui do meu jogo Ok, ganhei muito gold aqui Cara, mas eu não tô ganhando tanta gema mais Eu não tô entendendo direito isso aqui, não, ó Parece que meus rebirths Eles aumentaram de preço, mano Não gostei dessa informação É, o meu rebirth aumentou bastante de preço, mano Cipá, porque eu usei muitos rebirths Eu não tenho certeza Eu vou dar uma olhada se é isso mesmo Vou aumentar aqui meu rank de novo Tá, mano, acho que agora eu entendi, então Dei mais um rebirth Aumentei meu rank ali, né? E agora os meus rebirths são bem mais baratos, mano Tá ali, ó Um rebirth é 20k de moedas Então, tipo... É, mudou Mudou bastante aqui Mano, é quem atira a primeira pedra aqui, mano Mas impactou aqui, velho Na moral Olha os caras, mano Eu derrotei um hit o bagulho, velho Eles ficam um tempão Só voltei Ok, já tenho gold pra avançar Olha esse carinha que dá 2 milhões de dano, mano Será que ele dá 2 milhões de dano ainda? Nem consigo ver, mano Acho que eu consigo sim Acho que eu consigo sim Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É, 2 milhões de dano Agora eu tô com 14 milhões, né, amigo Foi superado Bom, mano, mas era isso mesmo Eu não podia ter ficado dando tanto rebirth Que agora o meu rebirth custa 20k de coins só Se eu der um rebirth eu ganho 10 bilhões de gemas E aumentando, e aumentando Aliás, eu já posso dar esse rebirth aqui E pegar o resto do mapa inteiro aqui Mas agora já tá bem mais caro os rebirths na real Custa 14 bilhões ali agora Ok, vamos ver A gente deve ganhar um gold legal aqui Ah, ganhamos um gold definitivamente bem legal E a gente pode pegar o resto de todos os mundos aqui Bem de boa E agora vamos ver o personagem que vai superar aqui o Goku, né, mano Vamos dar mais um rebirth aqui E a gente vai poder roletar duas vezes aqui, mano Vamos dar uma olhada ao que vem Mano, isso aqui tava no bagulho? Deixa eu ver Ah, tava, é um raro só, ok Vamos ver, mano, o meu segundo roll, cara Vamos ver Mas vamos ver o dano disso aqui, cara Vamos dar uma olhada 90k é mais forte que o Goku Blue, mano Um pouquinho mais forte que o Gojo O problema é que é caro, hein, chegar aqui, meu amigo Mas é isso, mano É isso Chegamos aqui no último mundinho Muito da hora O Goku definitivamente ajudou muito a gente Mas é isso pra esse vídeo, amigos Espero muito que vocês tenham curtido aí Zeramos o joguinho Foi bem divertido Gostei bastante do jogo Ficamos bem forte aqui nele Definitivamente bem forte E é nóis, mano Espero muito ter se divertido Tamo junto Até a próxima Falou E é nóis, mano Fui Tchau 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 Tchau